FIRMEZA TOTAL FAMÍLIA, SALVE, SALVE Boa noite pra nós, eu sou o Leco e esse é o programa InformaSom Espero que esteja todo mundo a pampa, porque você está ligado aqui na rádio Black Sampa Chegando, chegando, trazendo muito som do bom, muita novidade, muito som de qualidade e muita informação pra sua mente, certo? Espero que todos estejam bem, nas suas casas, aí, tranquilão Hoje, aqui a grande São Paulo, voltou um pouco aí, abriu um pouco de espaço aí na quarentena Uma parte de comércio voltou a abrir, mas mesmo assim, se cuidem, certo? Vamos evitar ao máximo aí que algo de ruim aconteça Vamos nos fortalecer pra quando em breve tudo voltar à normalidade A gente curtir a vida na maior tranquilidade, certo? Vamos que vamos, vamos de som, porque o tempo não para Começamos hoje, um pouquinho depois das 22 horas em pontos Começamos às 22 horas e 42 minutos Mas estamos aqui pra trazer pra você som do bom e informação, certo? Vamos que vamos, então, e já vamos começar de música Música da boa, música de qualidade Música de 2009 Talento não se compra Autoestima, só se liga e entra no clima Pode dar play, produção Música de 2009 O teste me faz entrar no clima Eu gosto é de ver os altos falantes batendo E de sentir a base atraindo o clima Devido a outras responsabilidades Já pensei muitas vezes em apagar o rap da minha mente Posso ficar afastado por algum tempo Mas depois escrevo novamente As opiniões e os incentivos que eu recebo de alguns familiares e de alguns conhecidos Me dão mais forças pra eu continuar E as boas lembranças carregam comigo Deu vontade de escrever Se for possível providencio a caneta e o papel pra ficar em minhas mãos No meu caso eu preciso de um momento silencioso Pra que meu cérebro trabalhe melhor na hora da invenção E passam minutos, horas, dias e anos se forem precisos Não dependo somente do talento Mas também do tempo disponível O tempo é o melhor amigo da experiência Isso também estou percebendo Aprendo com as pessoas que fazem parte da minha vida Porque é vivendo e aprendendo Com a vontade de escrever Me empolguei, peguei, rimbala Em busca de mensagens positivas Meu cérebro ferve É claro, só pode ser Deus que me dá as forças Se eu limpo a vontade de rimar Esse meu talento vem de dentro Não foi comprado em algum lugar Com a vontade de escrever Me empolguei, peguei, rimbala Em busca de mensagens positivas Meu cérebro ferve É claro, só pode ser Deus que me dá as forças Se eu limpo a vontade de rimar Esse meu talento vem de dentro Não foi comprado em algum lugar Eu agradeço a vocês por escutarem meu som, som E se estiver afim, demorou pra cantar com a gente Não me importa sua cor e sim suas atitudes E mesmo que sua cara for um estilo diferente, vamos lá Já que todos nós somos iguais, nenhum é melhor do que o outro Eu acho que o ritmo e a poesia podem te ajudar a esquecer um pouco Dos problemas que você tem, ou daquilo que te atormenta Todos nós temos as provas do dia a dia, então irmão, nem esquenta Estamos aqui é pra aprender e pra ensinar ao mesmo tempo Essas rimas que vocês estão escutando foram extraídas dos meus pensamentos Cantando, desabafando, o relógio não para, a vida é mau, corre Minha consciência me diz, as maldades existem, mas Deus é grande Nem se envolve se não se morre, do mesmo jeito que existe o bem Manos com boas intenções, existem pessoas que não dão importância às consequências E mesmo sem motivos, arrumam confusões Mas, irmão, com a vontade de escrever, me empolguei, peguei, limbalo Em busca de mensagens positivas, meu cérebro ferve É claro, só pode ser bom que me dá as forças que suram com a vontade de rimar Esse meu talento vem de dentro, não foi comprado em algum lugar Não, mas não é somente o talento que não foi comprado em algum lugar Veio com ele a inteligência que é dada por Deus, agradeceu ele por me fazer enxergar O que é bom, o que é mal, o que é certo e o que é errado Nesse mundão ninguém é santo, só que nós podemos evitar novos pecados Mesmo com as maldades que existem, a vida não é só tristeza Podemos ainda observar alguns pássaros, blândos e outros dons da natureza Tem vezes que as palavras cabem os bons conselhos, é o que me faz animar Aconteça o que acontecer, não podemos esquecer de que é preciso caminhar Temos que tomar cuidados, porque a armadilha estende o montão Adquiro conhecimento e depois te passo a informação Sou mais um MC da cultura hip-hop, pego o microfone pra te dar um toque Você apertou o play pra me escutarem, se não gostou, aperta o pistola Sei que eu não estou sozinho nesse esquema E pra fortalecer essa corrente, eu conto com o DJ, com o grafite, com o break A maior riqueza é a saúde, por isso também é que eu mando um salve pros loucos Que gastam suas energias andando de skate É, que sobem e descem, levam um capote, mas é caindo e se levantando Vão lá, passam as manobras, pratiquem o esporte, enquanto o regra vai rimando Com a vontade de escrever, me empolguei, peguei, me embalo Em busca de mensagens positivas, meu cérebro ferve É claro, só pode ser Deus que me dá as forças, que se vim com a vontade de rimar Esse meu talento vem de dentro, não foi comprado em algum lugar Com a vontade de escrever, me empolguei, peguei, me embalo Em busca de mensagens positivas, meu cérebro ferve É claro, só pode ser Deus que me dá as forças, que se vim com a vontade de rimar Esse meu talento vem de dentro, não foi comprado em algum lugar Agora eu sei também que o rap não é tudo, bicho, mas quantas vezes meu pai me disse Ih rapaz, sai dessa que esse negócio não dá futuro Só que eu acho que o melhor é um aprendiz, escrevendo uma letra do que mais um jovem sem sonhos Tipo no escuro, tem muitos irmãos que tem um talento, só que perde um tempo se acabando Sendo que nas horas de folga, se quisessem, poderiam estar rimando Passando alegria, informações, ou até mesmo fazendo críticas A verdadeira cultura é hip hop, não incentiva as crianças a partir para as drogas O rap não é um intropetente, só que pode fazer de você mais uma vítima Que preza atenção, que pega no som e que grava na mente, são as mensagens positivas E nós MCs temos que refletir sobre o que escrevemos Porque as bases podem ser importantes, sim, só que o principal são as ideias que eram escritas O sabotagem deixou bem claro que o rap é compromisso Sou um aprendiz no jogo da vida, só que eu já posso sentir isso Na hora da composição o talento se mistura também com a verdade E aí compositor de todo o Brasil, sem exceção de cor, sexo, estilo, musical e idade Nós temos um poder em nossas mãos, é como aquele ditado que diz Que quem canta seus vales espanta e que Deus ilumine os nossos pensamentos Porque sem ele nada adianta, sem Deus nada adianta Com a vontade de escrever, me empolguei, peguei, limbalo Em busca de mensagens positivas, meu cérebro ferve É claro, só pode ser Deus que me dá as forças Que se limpo a vontade de limar Esse meu talento vem de dentro Não foi comprado em algum lugar Com a vontade de escrever Me empolguei, peguei, limbalo Em busca de mensagens positivas, meu cérebro ferve É claro, só pode ser Deus que me dá as forças Se vim com a vontade de rimar Esse meu talento veio de dentro Não foi comprado em algum lugar Foi comprado em algum lugar Não foi comprado em algum lugar As 24 horas do dia Mais e mais Ao passar de cada momento Estamos de volta família E acabamos de ver Autoestima Som do bom Som de qualidade Autoestima Talento não se compra Só se liga Muito louco MC Regra Sempre sintonizado aqui com a gente Me mandou esse som Som do bom Firmeza total Agradecido meu mano Vou chegar aqui na live Vou abrir aqui De repente vocês vão ouvir um delay aí Do fundo musical É porque eu também vou estar abrindo aqui Pra mandar um salve Pra todos vocês que estão chegando aí Certo? Som do bom rolando Agradecido meu mano Vou chegar aqui na live É isso família Como eu falei De repente poderia dar um delay Delay foi coisa rápida Certo? Agradecendo a todos vocês Que estão chegando Chegando agora Já chega Compartilha aí Espalha pra geral Agradecido mesmo A todo mundo Muito som do bom pra rolar Muito som de qualidade MC Regra Mano sangue bom Daqui de Guarulhos Hoje tem muito som aí De vários cantos do Brasil Pra rolar pra vocês Ouvirem Conhecer Curtir E também Procurem pelos manos Além dos clipes que vocês estão vendo aqui agora Entra no Youtube dos caras Se inscreve Fortalece lá Porque é assim que tem que ser Certo? Heloísa Aparecida Mandou um boa noite É nóis Heloísa Agradecido Boa noite pra você Mano Alifer Valentim Mandando aquele salve É nóis meu irmão Tamo junto Logo mais Tem som seu rolando aqui Meu mano Mano Nico Antunes Sangue bom Sintonizado total Sempre aqui também Na rádio Black Sampa Firmeza mano Nico Tamo junto Mano David Prado É isso Alice Neves Salve Leleco É nóis Alice Que tamo junto Beijão É Alifer Valentim Mano Marroquino Marroquino Los Santos Já Cláudio Bahia Calango Milinho Apelidos Mano Sangue bom De Miliano Já Cláudio Leco Nas antigas Fazia muito som Por aqui Certo É nóis Tamo junto Bom galera Chegando na live Chega aí Também Compartilhem Curtam Comentam Fala aí da sua quebrada Se quiser mandar um salve pra alguém É só deixar aí no comentário Porque é assim que tem que ser Certo Mano Alifer Valentim Londrina Paraná É isso Londrina Paraná Vai tá chegando Pesada aqui hoje Com muito som do bom Certo Vamos que vamos Que tem mais som pra rolar Já começamos com som muito louco Então vamos de Mais som Muito louco Certo Presta atenção E só se liga Se som é do bom Então é raízes Se quer tiro Play produção Aí quem revela o mistério É Deus Vai ter que me ouvir O microfone tá na mão É meu Insatisfeito E com direitos Não livrei dos preconceitos Anjo Venha me buscar Sacia meus desejos Longe da burocracia Que me traz ilusão Longe da disetimia Que zoou meu coração Que hoje bate acelerado Ciente da maldade Dos erros Que um dia insistia E sentir Capacidade não é dom É saber que tudo posso Anjo cabuloso Hoje vou te seguir Arrogância traz ganância Você perde a esperança Porque perde seus direitos De aprender Ter confiança E de buscar Conseguir Direitos de ir e vir Sem línguas afiadas Que querem te destruir Você fica pra baixo Mas não pense em desistir Então anjo iluminado Dê um sorriso pra mim Se quer tiro Toma Se quer vida Toma Se quer vida Toma Se quer tiro Toma Na fé Na paz Eu vou que vou Trilhando meu caminho Sem causar Mas com muito amor Abrindo meu espaço No mudão Esquecido Selva de pedra Se liga Vou lindo Diga não A esqueirada Na lata Que fascina Na primeira tragada Te leva pro fundão Te deixa no osso Não só no bolso No sembrante Um osso Cê é louco Quer vir comigo Venha contente Sorrindo Não sou tampa De otário Não dou corda pra jão Nem linha de pipa Meu irmão Vou que vou Distinto no sigilo Então levanta aí Vem comigo Vem comigo Vem comigo Se quer tiro Toma Se quer vida Toma Toma Se quer vida Toma Se quer tiro Toma Yeah 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 Não as palavras John Só as atitudes Pá Eu estava Lá da lado Pra somar Pra chorar Alguns Mas pra rir Uma pá E sempre tem Aquele Para te atrasar Sai Pede break Pois é Muita treta Esquiva Meu caminho Pois você Não aguenta Nunca precisei Não vou Usar muleta O seu Procedê Ficou Lá Na sarjeta Caminha Minha história Antes de Falar Ou fala Essas coisas Olhando em Se quer vida, toma 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 Se liga, produção, presta atenção Aliados na rima O rap continua Realidade nua e crua, só dá play O rap é assim mesmo, parceiro é sem problema Olha nós de novo aqui, invadindo a cena Isso não é TV, de rede nacional E não compensa, não entre nessa não Olha só pra mim, sujeito homem Eu tô te dando ideia, é pelo microfone E isso pra nós, hoje já é normal O rap continua, zona sul, cafezal O rap continua porque o barato é forte E é o que contamina zona sul e zona norte Zona leste, oeste, olha o que aconteceu O rap contagia e todo mundo se envolveu O rap continua porque o barato é forte E é o que contamina zona sul e zona norte Zona leste, oeste, olha o que aconteceu O rap contagia e todo mundo se envolveu O rap contagia o rap, ninguém segura O rap é o protesto, a mensagem na rua O rap tá com nós, por isso não vai parar Sempre vai ter um louco preparado pra rimar Representar o rap se esquivando do perigo Enquanto eu viver o rap Vem comigo, vieram nos perguntar E aí, baroco rap? Posso até parar de rimar Mas o rap prossegue Nas rádios, nos carros, na nova geração Gosto de curtir o rap e ver a evolução Aqui não tem estrela, aqui tem os aliados Fazendo a sua rima e curtindo o sossegado Sem patifar e periferia é assim A trilha sonora é o rap, mano Até o fim O rap continua porque o barato é forte E é o que contamina zona sul e zona norte Zona leste, oeste, olha o que aconteceu O rap contagia e todo mundo se envolveu O rap continua porque o barato é forte E é o que contamina zona sul e zona norte Zona leste, oeste, olha o que aconteceu O rap contagia e todo mundo se envolveu Certo, no rap, nós segue a nossa trilha Aqui o rap não para e a favela tá nativa na quebrada Eu tô firmão nessa mesma sintonia Ei, se liga só, é voz da periferia E os moleques chegam juntos somando em qualquer parada Que aliados na rima pega a visão da pedrada O rap tá no peito, tá no fone, tá no gueto Sempre a humildade e o elo mantendo o respeito Rap é minha vida e sempre meu talismão O rap não para e guerreiro nem é Mr. Dan Então bola pra frente, o rap contagia a gente A nova geração vem fortalecendo a corrente A hora passa, o tempo voa, no rap eu não tô à toa Vou mandando esse som pros molequinhos e pros coroas Rap domina a cena e o nosso estilo vem da rua Zona Sul é mil grau, aí o rap continua O rap continua O rap continua porque o barato é forte E é o que contamina Zona Sul e Zona Norte Zona Leste e Oeste, olha o que aconteceu O rap contagia e todo mundo se envolveu O rap continua porque o barato é forte E é o que contamina Zona Sul e Zona Norte Zona Leste e Oeste, olha o que aconteceu O rap contagia e todo mundo se envolveu O rap continua É isso família, estamos de volta e acabamos de ver Aliados na Rima, o rap continua Verdadeiro som, rap das ruas Som da hora, som muito louco, som de qualidade Diretamente de Londrina, Paraná Os manos sangue bom que viram aí Eu trocando ideia com outro mano lá de Londrina Os caras também se interessaram em mandar o clipe deles Pra passar aqui na rádio Black Sampa No programa Black Sampa Informação Você que faz seu som e quer divulgar aqui com a gente Demorou, é simples, só me procurar lá no Instagram Leco, underline, elo de MCs Aqui mesmo no Facebook Leco, Leonardo, Ribeiro Pereira Outros programas aqui da rádio Só chegar aqui mesmo, diretamente onde você está assistindo Chega ali em box, manda um salve E vê como participar dos outros programas que tem aqui também E também no Instagram da rádio Arroba, rádio, Black Sampa Certo? Mano, Jota Luiz, sangue bom Nós, Lecão, tamo junto Agradecido, meu irmão Grato por sempre estar com a gente aí também Fortalecendo, certo? Mano, Alifer, Valentim Nós que agradece, irmão Grato por ter mandado seu videoclipe Pra passar aqui com nós, certo? Mano, David Prado Chegando, chegando Diretamente do fundão da Zona Sul Grajaú, é isso Fica sintonizado que logo mais Tem som do Grajaú rolando Firmeza total Mano, Thiago Souza Mais conhecido como Zori Que lança trago Com certeza você já viu aí Em várias ruas da região Essa fichação, certo? Muita galera chegando Curtindo, comentando Compartilhem aí Espalhem pra geral Pra todo mundo chegar E curtir aqui com a gente Certo? Vamos que vamos então Porque tem muito mais som Pra chegar Pra vocês Verem, ouvirem E curtirem Certo? Agora De Londrina Voltamos para Guarulhos Só se liga No barulho No Treve Trap City Participação John Ramon Vou dar licença Porque vai dar play A produção A produção Cheguei nesse feat Com os dois pés na porta Os versos mais sinceros Que esse não dá Tamo sempre no corre E não é de hoje Eu tô na batalha Pra minha vida melhorar Glow Trap City Donte já dizia Puta que barulho No Treve No Trepista Interessado por onde Com quem No que Rodando a cidade Matando minhas sítios Verdadeiro do lado Sem desmerecer Mas hoje eu vim Pra gravar dos Mercedes Bens Veja bem Como eu tô bem Mas o que que tem Não tá nada bom Mas tá tudo bem É É que nós sempre Tá com sorriso No rosto mesmo E nada mais Aqui nos agrado Tentando estourar um hit Monstruoso Pra não enrubar E parar atrás das grades Ei Jonga Seu CD tá uma bosta Queria uma merda dessa Pra mim poder soltar Mas antes já dizia Só pode falar merda Com os problemas da minha área Eu tenho muito pra culpar Jong Mando um salve pro feat Mais nervoso E a descrição Aposto que você não leu Não ouviu Coruja Fecha o Jonga Ainda vai dizer Que quer estar o feat meu Mas tá suave Tamo fazendo o clorre Já que você Tão falando Que nunca ouviu Essa daqui Eu fiz pra você Mas a fake produziu Por isso que explodiu Trap, 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 seat Gata hypada Quer ser minha bitch Trap, 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 seat Bandida hypada Quer ser minha bitch Trap, 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 seat Sempre ligeiro No ladrão de big Trap, 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 seat Bandida hypada Quer ser minha bitch Trap com gana Cheiroso Relógio no pulso Pulso Beste com o lado Portão no cifrão De onde eu venho Tá vivo É um luxo, luxo Não tinha beco Hoje eu tenho um botão Humildade em primeiro lugar A 10 barra 10 Quem tirou o batom O bravo foi pai de um ramon Ela pirou Em brasa no som E na bunda E rebola que é bom Várias radias Só quer o meu jean A roupa mais cara Hoje eu posso portar Falou pro bote Que eu sempre quis Comprei a moto Do ano neném Arrasante louco Filha de favela Fiz era sem questão de segundo Em dois minutos Já tô no Mandela Trap, 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 seat Gata hypada Quer ser minha bitch Trap, 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 seat Bandida hypada Quer ser minha bitch Tentando a vivência Na letra Caneta e buceta Não é forte de morte Noz bola Stank direto da plant Novinha Chacoalha Rabeta pro bonde Tipo pesada Minha banca Só joia rara Fada minha Olha a tarada Querendo fuder Chama as amiga Prova que é o time Fechado com crime Beber Se quer me ver Eu meter Mete a dancinha Tocinha Calcinha docinha Como fosse o whisky No gelo do Red Bull Meus amigos Curte adrenalina Da cocaína Eu paro Que essa vida Assim não é a tomada Escruz Escruz Trap 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 seat Trap 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 seat Gata hypada Quer ser minha bitch Trap 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 seat Bandida hypada Quer ser minha bitch Trap 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 seat Sempre ligeiro No ladrão de big Trap 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 seat Bandida hypada Quer ser minha bitch Estamos de volta família E acabamos de ver Um som aqui Da nossa cidade De Guarulhos Um som que foi lançado Recentemente E o mano Já tá chegando aí Com várias visualizações Vara galera Curtindo seu trampo Da hora Parabéns Som No treve Trap seat Participação John Ramon Som lançado Recentemente Procurem aí Que vocês vão achar Se inscrevam no canal Do mano E fortaleçam Certo? Muita gente no corre E também Nessa semana Trocando uma ideia Com a galera Nas redes sociais Até porque A gente não tá podendo Se encontrar Pessoalmente Conheci também Um outro mano Sangue bom Que é lá Do Grajaú E tá acompanhando Aqui a live Porque também Tem um som Do bom dele Pra rolar Troquei uma ideia Com o mano Mano Uma gente fina Inclusive conhece Até o mano GR Que é integrante Do meu grupo Elo de MCs Mano GR Também Lá do Grajaú Lá do fundão Lá de Grajaú Que nem o mano Mandou aqui No comentário Eu troquei uma ideia E eu troquei uma ideia Com o mano E o clipe do mano Que eu vou passar aqui Que hoje está de volta No Grajaú Morou uma cota Lá na Irlanda Foi lá A estudos Fez mó corre Pra poder garantir Realizar um sonho De estudar o que ele queria Realizou E além de estudar Também estava curtindo a vida E escrevendo seus pensamentos E também gravou Um som do bom Que vocês vão ver agora David Prado Epicentro Matilha Só se liga E presta atenção Dessa trilha Tantos perreco Tantos rolê Não dá pra esquecer Que você se foi Deixo saudade aqui Pois parceiro da quebrada Esteja num bom lugar Olhe por nós Meu parceiro Tudo já tá tão distante Eu não entendo por que A guerra aqui nunca para Tá faltando a proceder E as pessoas se matam Cuidado com os furalados Quem te incriminam e te matam Me forja na madrugada A guerrilha nunca para A matilha tá formada Tamo na faixa de gás Mais uma bala Disparar Na faixa de gás A os moleque De semi-automática Na febre A guerra nunca para Morre gente Lágrima de sangue Que escorre Tá faixa de gás A os moleque De semi-automática Na febre A guerra nunca para Morre gente Lágrima de sangue Que escorre Lágrima de sangue Escorre Trocando com os Proforte Na missão Trombou cachorra Fugindo com os Malote Trocando com os Robocop Os tiros só foi de nove Morreu Tentando a sorte Tentando a sorte Que vida bandida Vida cabulosa É sem opção Eu sou incapaz Acordei na guerra De peter na mão Que vida bandida Vida cabulosa É sem opção Eu sou incapaz Acordei na guerra De peter na mão Na faixa de gás A os moleque De semi-automática Na febre A guerra nunca para Morre gente Lágrima de sangue Que escorre Na faixa de gás A os moleque De semi-automática Na febre A guerra nunca para Morre gente Lágrima de sangue Que escorre Lágrima de sangue Escorre A cada esquina Que morre Um pega-pega O corre-corre Mais uma família Sofre Tiro de quarenta e nove Dos malados Robocop E se foi mais um Menorzinho do bonde Que tava no corre Saudade dos mano Aqui a guerra Império É filme triste Pra sorrir Aqui tá urso E pode crer Tá difícil A guerra não quer parar Loco nem pense Se essa voz Da favela Tá no ar Pode crer Pode pá Tração te atravessa Quebra Sangue nas ruas De terra O bando aqui Não é novela As molecada Na amarela Sai que sai que sai Da reta Escorreria da favela Pesadão de altas Glock vai na reta E descarrega Vida louca Vida estreita Ilusão Pior besteira Sai da mira Da esculpeita Dos formigas É na noz É o rap Das bielas Sem massagem Pra comédia Mais amor Para as favelas E paz no gueto E menos guerra Sai do guerreiro Pro novo é parceiro Na saga cidade Nasce no respeito É a voz do gueto Então cola na grade É nós maluqueira O bagulho Tá tecido E essa é verdade Nasce no respeito É a voz do gueto Então cola na grade Cola na grade Na faixa de casa Os moleque De semi-automática Na febre A guerra nunca para Morre gente Lágrima de sangue Que escorre Tá 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 Faixa de casa Os moleque De semi-automática Na febre A guerra nunca para Morre gente Lágrima de sangue Que escorre É isso família Estamos de volta E já na volta Já peço desculpa A todos aí Que estão nos assistindo Acompanhando E curtindo Porém As ordens dos fatores Não alteram o produto Porque também foi um som De qualidade Um som muito bom Certo Acabamos de ver aí Bruno 210 Participação Alifer ANR Lágrimas de sangue Som da hora Som de qualidade Mais um som do bom Também lá de Londrina Paraná Certo Os manos chegaram Chegando Na responsa Mandaram os vários sons Do bom Vários sons de qualidade Certo Mais uma vez Peço desculpa aí Pelo erro na apresentação Do clipe Porém Acontece E como eu disse A ordem dos fatores Não altera os produtos Porque também foi um som Muito bom Certo E também Como eu falei Anteriormente Na apresentação Como o som É do bom Vamos ver ele Agora Certo Vamos de David Prado Epicentro Matilha Vamos ter que repetir Se ligue nessa trilha Jamais seremos a presa Não corre atrás da caça Fugimos do caçador E das balas De prata Não podemos ser extinto Nunca estamos sós Um uivo na madruga Vai mostrando a nossa voz Jamais seremos a presa Não corre atrás da caça Fugimos do caçador E das balas De prata Não podemos ser extinto Nunca estamos sós Um uivo na madruga Vai mostrando a nossa voz A levada disparando Só rima progresso Ideia de sucesso R.I.A.P. Protesto No fronte O que vejo É só os ancião Controla a passada Toda situação Guerreiro Os mais fortes De toda a matilha Admino Isso vem lutando Exemplos de guerrilha Protetores também Segue a expedição Olhos sempre ligados Estamos a contenção Seguimos o mandamento Lealdade O leão Junto chega longe Se tiver disposição O esquema tá formado Ligeiro todos os lados Inimigos Perigos Podem ser infiltrados Nunca repulsão Não se deve Ter medo Cabeça sempre erguida Mantendo o respeito Táticas para caçar Garante o alimento No clima mais gelado Aqui eu vou vivendo Jamais seremos a presa Não corre atrás da caça Fugimos do caçador E das balas De prata não podemos ser extinto Nunca estamos sós Um uivo na madruga Vai mostrando a nossa voz Jamais seremos a presa Não corre atrás da caça Fugimos do caçador E das balas De prata não podemos ser extinto Nunca estamos sós Um uivo na madruga Vai mostrando a nossa voz Nós somos de estimação Só lobos selvagens O ataque é feroz Tem que ter coragem Fiel até a morte Assim que tem que ser Honrando a família Mantendo proceder Sem abaixar a cabeça Vou mantendo a essência O mundo tem que saber Da nossa existência Guerreiro, gladiador Força, resistência Branco, preto, cinza Gerado a residência Eu trago analogia Esquemas de matilha Caçadores, predadores Vivendo noite e dia Aprendizado de cultura Até de natureza Ninguém mais que ninguém Isso é certeza O rap é a matilha E os lobos somos nós Se um aprende com o outro Nunca estamos sós Estudando a nossa história E não deixar morrer Estendendo amor pro irmão É, vamos crescer Jamais seremos a presa Não corre atrás da caça Fugimos do caçador E das balas de prata Não podemos ser extinto Nunca estamos sós Um rap na madruga Vai mostrando a nossa voz Jamais seremos a presa Não corre atrás da caça Fugimos do caçador E das balas de prata Não podemos ser extinto Nunca estamos sós Um rap na madruga Vai mostrando a nossa voz É isso família Estamos de volta E como eu falei A ordem dos fatores Não altera os produtos Porque mais um som do bom Mais um som de qualidade Epicentro Som muito louco Som enviado pelo mano David Prado Som matilha Som do mano Som muito louco Troquei uma ideia com ele Como eu falei aqui anteriormente Clipe do mano Foi gravado lá na Irlanda Enquanto o mano foi lá Correndo atrás De realizar um sonho E realizou o sonho Dos seus estudos Parabéns meu mano Mano sangue bom Realizou seus sonhos Mandou seu som E tá aqui acompanhando Certo? Compartilha aí a live Espalha pra geral Chama mais gente pra assistir Você que conhece uma galera Que faz um som E quer compartilhar aqui também É simples Como eu já falei anteriormente Vou repetir Só me procurar aí Nas redes sociais No Instagram Leco Underline Elodemc Aqui no Face Leco Leonardo Ribeiro Pereira Os outros programas Aqui da rádio Só chegar em box Aqui mesmo Onde você está assistindo E também no Instagram Da rádio Arroba Rádio Black Sampa Certo? Bom galera Chegando aqui na live Vou tentar aqui Ver de onde foi O último comentário Que eu li Pra mandar um salve Pra todo mundo Que tá chegando Até porque A gente só está aqui Porque vocês estão aí Certo? Firmeza total Paulinha Mandando aquele som Dizendo que o som é pesado David Prado Curtiu o som Falou que não era dele ainda Foi naquela parte Que nós falamos anteriormente Mas é isso O importante é isso Os manos se ligar Ouvir o som Prestar atenção na mensagem E curtir Um mano Conhecendo o som do outro Espalhando pra geral Ver até em uns outros comentários Ali mais pra baixo Que o mano Lá de Londrina Tem o som Do mano David Prado Olha que barato louco Certo? Eliette Oliveira Chegou na live E mandou um salve Tamo junto Eliette Aí ó David Prado Dizendo mano GR sangue bom Paulinha Mandando um salve De Londrina Paraná Zona Sul É isso Boa galera chegando Isso é importante pra nós Certo? Mano Valmor Sangue bom Mandando um salve Salve mano Valmor Tamo junto Firmeza total E é isso Vamos que vamos Que tem mais som pra rolar Boa galera chegando aí E repetindo Compartilhem Espalhem pra geral Pra também colar Aqui com a gente Sempre Firmeza? Vamos que vamos Então Agora Depois do Epicentro Vai rolar o som Do Espírito Guerreiro Geração NPR Só se liga Olha na tela Pode dar play Presta atenção Espírito Guerreiro Nunca para Nas antigas Levamos tapa na cara Hoje em dia Nossa cor é rara Tipo joias caras Inegociáveis Agens Ex-zumbi dos palmares Já venceu Milhão de milhares Enquanto milhão de milhares Sempre voando aí Nesses ares Cai, cai, cai Por terra tentação Vezes políticos Cheio de ambição Terno e gravata Apaga de monstrão Cheio de medo Se tromba O bicho papão Olha no espelho Em perfeição Se ponha no lugar Qual vai ser a reação Terceira Além de Newton E se mosca Pega fogo nos busão Não é meaça É a voz da favela Voz da favela Não é emoção Esses mantelas Saindo da favela Gladiadores Lutam para melhorar ela Imagina bolo cheio Sem recheio Prefeito poço cheio Cheio de defeito Desemprego Playboy Pede arrego Baile na aldevei Novinha Fode no beco Esse beco É o beco da maldade Tem que ter mesmo a coragem Quando perde a vingidade Termina fundou Brasil Prefeito Fode a cidade Como quem não quer nada Desfilando de nave Hoje bichinho Mó falsidade Ele só é interesse Trairagem Em cima do carro A cenopa quebrada Fica avisado Próxima vai levar rajada Pesadelo do sistema Problema e solução Nós mostra a verdade Que se for da televisão Colocaram militares na rua Prontos pra oprimir A camuflagem não tá só na farda Tão ocultando verdades aqui Agosto Setembro Palanque Libop Passou de outubro Eles manda a choque O favelado só é gente Se tiver o documento com foto 16 anos pra cima E o título na mão Pro prefeito salário da loto E nós mendiga o pão Filho do prefeito vai ter uma moto E o nosso filho vai ter um oitão Esse ano a dinamite Não é pros caixa do Bradesco Nós faz pro dia zurna E salvar o país inteiro Sequestrar o presidente E manter ele em cativeiro Cê plantou agora Cole raiva, medo e desespero Disciplina no bagulho É a lei da missão Minha referência é mal com o X E não o X Tentacion Nós é o rap, amém Tipo Big e Tupac Nós é o funk também Tipo MC Bin Laden Falei de funk, lembrei da favela Oh meu Deus, proteja minha quebra Porque aqui as novinha tão cega No baile ela saa, rebola e requebra Enquanto sua casa sua mãe chora em rap Pedindo pra Deus presidir sua cria Mas não adiantava porque ela não ouvia Nove meses depois também teve uma filha É isso família Estamos de volta E acabamos de ver Mais um som Peso pesado Lá de Londrina Paraná Certo? A galera chegou Chegando Representando Só mandando Pancada sonora Certo? Acabamos de ver Espírito Guerreiro Geração NPR Som muito louco Memo Som do bom Parabéns aí aos manos E grato por ter enviado Certo? Compartilha aí com seus camaradas Mais outros manos aí que fazem um som O espaço está aqui justamente pra isso Compartilhar o máximo de som Diferente toda semana possível Certo? Tem muita coisa boa Guardada por aí Que não chega pra todo mundo ver Então vamos espalhar Pra geral Firmeza total Bom galera mandando um salve Manoário foi sangue bom Curtindo o programa inteiro Grato meu mano Agradecido mesmo Certo? Bom galera de Londrina Chegando aí ó Só rap pesado David Prado mandou um salve Mano aqui ó Menor Zica Londrina também É isso Paulinha Aqui de Londrina meu mano Deixa eu só chegar mais próximo Pra poder ler aqui exatamente Aqui de Londrina meu mano Tio e aliados na rima Londrina É isso Firmeza Tamo junto Paulinha Grato aí por estar assistindo Espalha aí pra geral Colar com nós E vê muito mais som Que ainda tem som Pra rolar Certo? E agora Como tem mais som Eu falei Então o tempo não pode parar 23 horas 24 minutos Só se liga Porque Se é som do bom É aqui na Black Sampa Com certeza Você sabe Pegada de cachorro Outra vibe Só da Play Produção Tchau 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 Amém. O que você não sabe, deixa nós trapar, e o resultado vai ver, chega mais pra lá, que eu tô em outra vibe. O foco é trampo, o corre é grana, o foco é trampo, o corre é grana. Não vou dar motivo nem paz, pra pela saco atrasalado, atrasalado, eu tô em outra vibe rapaz, ligeiro com os arrombado. Fazendo o meu corre, foco no trampo, pelo sustento da família, sigo a rotina, entro em campo, sou cachorro mago e lidero a matilha. Já nem pego pilha com verme que tenta brecar nosso bonde, chego com a quadrilha e cuzão que conspira se esconder. São vários que fecham comigo, covardes procuram abrigo, sabe que tá correndo perigo, sem querer tirar, só iam a que não cabe. Nem retencionar, o que você não sabe, deixa nós trapar, e o resultado vai ver, chega mais pra lá, que eu tô em outra vibe. Sempre um novo plano, sempre trampando, cada vez mais insano, vai se acostumando, sente o peso do cravo e quando bate, perecer tá roubando a cena. Contatinho chamando no zap, pode pá, chama no problema, trampando em mais uma track, olha lá no YouTube essa porra, no canal pegada de cachorro. Criamos nossa produtora, sem ficar esperando por ninguém, nessa vida tanto risco que tem, os moleque trafica no crime, faz dinheiro com droga também. Quem não gosta de contar as jeans, tomando um domec também, estúdio traficando bitch, e se não for tentar morrer, sem querer tirar, só iam a que não cabe. Nem retencionar, o que você não sabe, deixa nós trapar, e o resultado vai ver, chega mais pra lá, que eu tô em outra vibe. No soco, é trampo, não corre, é grana, no soco, é trampo, não corre, é grana. É isso família, estamos de volta, e acabamos de ver, pegada de cachorro. E acabamos de ver, pegada de cachorro, outra vibe, som da hora, som de qualidade, certo? Mano, Alifer, Valentim, representando aí, curtindo vários sons, mandando um salve em todos eles, da hora, irmão, grato mesmo, assim que tem que ser, certo? Guilherme Henrique, um salve do Parque Universitário em Londrina. Grato, mais uma vez, a todos de Londrina que estão chegando aí na live, certo? Curtam aí, compartilhem, espalhem pra geral, chamam todo mundo pra assistir. Você que faz um som, e quiser tocar seu clipe aqui na semana que vem, só me procurar, chamar inbox aí no Face, Leco Leonardo Ribeiro Pereira, no Instagram, Leco Underline LGMC. A rádio tem programa quase todos os dias da semana, pra já não dizer de cara todos os dias, porque devido aí a pandemia, tem alguns dias que não tá rolando, como estava rolando anteriormente, mas tem programa direto. Se você quer participar, tem várias opções pra você também chegar. Chega inbox aqui na rádio mesmo, onde você está assistindo, e também no Instagram da rádio, arroba rádio Black Sampa, certo? Vamos que vamos, que tem mais som pra rolar, e o tempo não pode parar. Esse som que eu vou rolar agora, se vocês procurarem no YouTube, inclusive, não irá achar. Porque o Mano falou pra mim, que esse som, os caras cortaram de lá, devido a algumas imagens aí, que são meias proibidas, então só se liguem, que vocês só vão assistir aqui, e depois aí, daqui umas duas, três semanas, vocês procurem pra ver se o Mano conseguiu postar no YouTube, porque esse clipe mesmo tem umas imagens cabulosas, certo? Só se liga, presta atenção, porque o barato é pancada. Versos polêmicos, mantendo a consciência. Só se liga, presta atenção, e fica com nós aqui na audiência. Injeto ódio na veia, sou contra esse poder maldito. Chegou outra vez, perigo, sai da frente inimigo, protagonista, você, história triste. Atropelando os verme, o seu pesadelo resiste. Caminhando sozinho, entre rosas e espinho, ainda não é o fim, calma, estamos unidos. Aquilo que foi escrito, ainda irá se cumprir, desacredito, então espera para conferir. Tá tudo aí, genocídio, pai matando filho, filho matando pai, a profecia se cumprindo. Tristeza, doença criada em laboratório, desabamento, alagamento, morte e velório. Aquele que não acredita, passa a acreditar, é só olhar o redor, querer observar. Não é filme de ficção, é a realidade. Abre os olhos, enxerga a pura verdade. Vejo as grades, não vai me aprisionar. A mente é liberta, pronta para protestar. País em pandemia, bactéria da China, paralisando tudo até a economia. Tragédia iniciada, o homem criando cobra, para no final ela dar o bote e arrastar. Pra covar, cientista fica com Deus, agora vai segura. Cria o vírus, mas aí cadê a cura? Elaborando a matéria pra fazer divisão. Entre branco e negro, que atende seus padrão? Potência e informação, rima pesada não para. Atacando o sistema com rajada de palavras. Eu não vou ser, mais um manipulado por vocês. Linha de frente, caminhando sem tremer. Levantando a bandeira do rap nacional. Versus polêmico, seguindo na missão. Eu não vou ser, mais um manipulado por vocês. Linha de frente, caminhando sem tremer. Levantando a bandeira do rap nacional. Versus polêmico, seguindo na missão. Agora acorda, Ministério da Saúde. Há anos tava parado, vem agir, se preocupe. Movimento e os corpos, investe em hospitais. Era pra tá fazendo ao tempo melhoria eficaz. Eu vi as filas do UPA, falta de remédio da unidade. Os médicos sentados, mexendo nos avisavam. E agora tudo muda, todos estão no mesmo bairro. Beneficiando o povo com o misero salário. O que era seu? Simplesmente tá voltando. Paga imposto, luz e água. E os políticos saem em campo. Seiscentos reais pra ninguém sair de casa. É a mesma coisa que tava na cara, a verdadeira piada. Não quero assim fazer de surdo, que eu não vou ficar monomendo. Vários absurdos acontecendo nesse mundo. Acomodado, eu não sou. Só quero a melhoria. Tomo corre pelos meus que vivem na periferia. Excluído e discriminado, sofrendo, passando fogo. Sem auxílio nenhum, quem fez promessa agora sobe. Tá de jato, passeando, comendo do bem melhor. E o pobre continua sempre na piora. Devemos ter a consciência, esquecer o egoísmo. Reivindicar nossos direitos e ir pra cima reagindo. Carnaval, a verdadeira palhaçada. Estão brincando com Jesus, investindo em coisa errada. Não vem falar que é cultura, que pra mim é bacharia. Sem respeito nenhum, veneno que só contamina. Festa da carne que atende a todos desejos. Putaria total, somente isso que veio. Só não acaba essa merda, porque o lucro é muito. Cigarro, álcool, droga, aumenta mais o consumo. Eu não vou ser mais um manipulado por vocês. Linha de frente caminhando sem tremer. Levantando a bandeira do rap nacional. Versus polêmico seguido na missão. Eu não vou ser mais um manipulado por vocês. Linha de frente caminhando sem tremer. Levantando a bandeira do rap nacional. Versus polêmico seguido na missão. O que é mínimo pra você, presidente. Destrói milhares de vidas. Pessoas inocentes. Cavacova antecipando mais óbito e lágrima. O povo tá em choque, vivendo com trauma. Cachão lacrado e ML lotado. Nem criança passa batido, tem que tomar cuidado. Não se compara com o país de fora. Aqui é Brasil, capitalismo total. É pátria amada, gentil. Aonde você vale o que tem no bolso? Trabalhando pra comer os poderosos. No conforto, sistema podre quer calar. Tentar intimidar. Vou bater de frente. A minha voz não vai parar. Polêmico, você não vai me ver. Apoiando partido de corrupto e imundo. Que só prejudica tudo. Favorece a ele. Esquece de quem precisa. Infelizmente tá assim. Muitos não raciocinam. Põe mais um pra piorada. Pensando que vai mudar. Eles não tão nem aí. São programados pra enganar. Aparecer na tela, fazer promessa, mentira. Não se ilude que partido nenhum muda isso aqui. Eu não vou ser mais um manipulado por vocês. Linha de frente caminhando sem tremer. Levantando a bandeira do rap nacional. Versus polêmico seguindo na missão. Eu não vou ser mais um manipulado por vocês. Linha de frente caminhando sem tremer. Levantando a bandeira do rap nacional. Versus polêmico seguindo na missão. É isso família. Estamos de volta. E como eu falei antes do clipe rolar. O som realmente é pancada. Versus polêmicos mantendo a consciência. E grato a vocês que permaneceram conosco aqui. Na audiência da rádio Black Sampa. Todos os dias programa do bom. Chegando, mandando muito som de qualidade pra vocês. Certo? Grato sempre por estar acompanhando. Quarta-feira tem o programa Os 10 Independentes. Onde 10 artistas, 10 grupos, 10 músicas diferentes. Rolam aqui todas as semanas a partir das 19 horas. Quinta-feira programa com o ano Thiago JC. Clipes Black Sampa. Quinta-feira a partir das 20 horas. É isso? 19 também? 19 horas também. Certo? Todas as segundas. Antes aqui do programa Black Sampa. Informação. Às 19 horas e 30 minutos. Programa com texto. E vários outros programas. Procurem, se informem, assistam, fortificam, compartilhem. Certo? Lia mandando um salve aqui. Batendo várias palmas porque curtiu o som. Lia Costa. Grato por estar acompanhando. É nóis. Firmeza total. Mano Arifer curtiu aí o programa todo. Agradecido, meu mano. David Prado também chegando. Valmour Borba dizendo vários sons pesados de Londrina. Da hora. Mó galera curtindo, fortalecendo, acompanhando. E esse som que rolou agora é um som aqui de SP. E até agradeço pra... Até agradeço não. Desculpa. Aproveitando a oportunidade pra informar a todos que na semana que vem, vocês que estão assistindo aí e quiser espalhar pra geral também o clipe... O programa de hoje vai estar disponível no YouTube da rádio. Certo? Procurem lá no YouTube Rádio Black Sampa. Que vocês também vão ter o programa todo lá disponível pra poder compartilhar aí sempre. Pra todo mundo assistir e ver que vocês participaram de um programa da hora. Uma iniciativa legal onde vocês podem indicar vários e vários outros manos. Certo? É isso galera. Por hoje é só. Esse foi o programa de hoje. Black Sampa InformaSom. Grato mais uma vez a todos vocês. Rodrigo Dourado chegou chegando também. Mandando um salve. Salve, salve. É isso família. Tamo junto. Firmeza total. Assim que é. Semana que vem tem mais. Vamos que vamos. Um, dois, três. Paz. 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 Obrigado.